E aí galera, beleza? Cole aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Murder com vocês, galera. Hoje vamos trollar o servidor, porque basicamente Cole Faraó está com vários Cole Faraós, entendeu? O negócio vai ser doido aqui, tá ligado? E aí galera, beleza? Cole aqui pra mais um vídeo. E aí galera, beleza? Alex aqui pra mais um vídeo. E bom, presta atenção. Eu quero matar uma pessoa e quando eu matar essa pessoa, todo mundo vai falar, ah, é o Faraó. Só que daí aí que tá. Tem vários Faraós aqui, entendeu? Então, ó. Cole, sabe o nome de tudo. Já matei um aqui, ó. E a galera vai ficar já meio louca, entendeu? Pera. É o Cole? É o Cole? É o Cole. Mas qual é o Cole, velho? É o Cole original. É o Cole original. Tem três 4 Cole comigo aqui. Gente, quem... Aí Cole, você é o Cole? Não dá pra saber quem é Kou, então eu posso estar no meio de vocês. O bom galera é que não dá pra ninguém saber quem é o Kou e quem não é. Eu apertei pra tirar a espada antes da hora. Galera, isso aqui é só pra vocês terem uma noção de como é que é parado, entendeu? Não dá pra saber quem é o assassino, meu irmão. A não ser que tira a espada pra fora igual eu vou. Aí galera, cá estamos novamente. Bom, vamos lá pro que interessa agora. E de acordo com as minhas informações de telepatia, Zayden Elmer. Você já tá dando uma coisa no meio não. É o quê? Zayden, por favor, fale devagar. Eu quero que você faça o seguinte, a gente vai se reunir. Vamos fazer o seguinte, todo mundo se reúne lá no centro. E daí você mata uma pessoa normal, entendeu? Matou uma pessoa normal. E daí a gente fica ali reunido. Meu Deus, quem Kou? Quem é o Kou? O Kou, deve ser um desafio que tem que cumprir, mano. Zayden, fala mais rápido pra você consiga. Aí ele ganha um prêmio. Vai, vamos ficar rodeando aqui todo mundo, gente. Todo mundo rodeia aqui, vai. Cadê todos os Kou? Cadê todos os Kou? Tem que matar só os bichinhos. Já matei o detetive, meu filho. Eu sou o detetive agora. Cadê, cadê, cadê? Zayden, tem mais quatro plays normal. Vai, Zayden. Vai, Zayden. Vai, Zayden. Vai, Zayden. Vai, vai, vai. Nossa, o Zayden é lerdo. Eu tô de jeito aqui, Zayden. Zayden, eu tô de jeito correndo. Cadê, meu filho? Como assim, mano? Aqui, Zayden. O azul, o azul do circo. Aqui, Zayden. O Zayden, se você matar... Vai, Zayden. Vai, Zayden. Vai, Zayden. Vai, Zayden. Esse cara aqui, esse cara aqui. Pega ele, pega ele. Vai, Zayden. Tô chegando, tô chegando. Cadê o Zayden? Qual que é o Zayden? Sei lá, velho. O Zayden tá aqui na frente matando os outros. Matou. Vai, falta três. É o que tá de chapéu. É o que tá de chapéu. Tira o arco da mão, alguém que tá no arco da mão, gente. Pode disfarçar? É o Kou. Tira, Kou. Tira, Kou. Peraí, qual que é isso aqui, mano? Olha, se me matar eu vou ficar bravo. Mano, não dá pra... Eu fico medo de matar o errado. Eu também, mano. A pessoa matou errado ali. Eu vou riscar. Entra na frente. Vem, matou, velho. Ah, o Mônico já entrou na frente. O farol tá morrendo também agora. Eu odeio o Gabriel. Com todas as forças, mano. Vai, com certeza. O que é o Zayden? O que é o Zayden? O que é o Zayden, mano? Eu tô burrado. O que é ele? O Zayden tá no meio, o Zayden tá no meio. O Zayden tá no meio, meu filho. Ah, entrou na... Não, não, bateu errado, mano. Que ótimo. Matei! Olha! Mano, olha, eu achei engraçado, galera. Que dá pra gente fazer essa brincadeira entre nós. A gente fala quem é o assassino. Só que daí não dá pra saber, do mesmo jeito. Vamos ver, vamos ver. Beleza, meu povo, dá uma olhada nisso daqui. Porque agora diz meus pensamentos de telepatia de que Higg é o assassino. Com certeza foi o telepatia difícil. Então, começa agora. Caça o Kou, galera. Só que caça e o Kou certo, tá bom? Não me mate. Gente, ó… Não fala, burro. Mas não adianta nada, Kou. É verdade. É. O farol verdadeiro tá pulando aqui, ó. Tem que esconder, tem que esconder. Sai, 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 sai. Tem muito farol do meu lado. Tem muito farol do meu lado. Olha lá, matou já. Não esquece na chuva, viu? Que não mata. O que é o verdadeiro aqui? Matou já, hein? Matou já. Vai, Higg, mata, vai. Mas eu sei que é que é que é. Oooooop. Higg, mas o Kou. Eu fui! O que é o Kou? O que é o Kou? Eu vi! Eu vi! Eu fico aqui, eu fico aqui. A culpa é ele. É esse aqui, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó. Muito bem. Vai logo, Higg. Tira a espada da mão. Boa, 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 boa. Vai! O Kish, vai aqui. O Kish, vai, vai. Tira a espada da mão. Pô, Pedro. Falta mais dois. Falta mais três, vai. Vai, vai, vai. Mata, mata. Mata todo mundo. Mata todo mundo. Eu tô tentando. Ô, Higg, dá pra você apertar com o botão direito e tacar a espada, burro. Tá bom, pronto. Agora só tem Kou vivo, só tem Kou vivo. Tem mais dois. Tem mais dois. Fale o seguinte. Higg, tá liberando a matança. Agora se esconde aí. Tem mais dois, Kou. Se embaralha. Eita, furacão, furacão. Furacão, furacão. Furacão. Corre. É, cuidado. Cuidado com o Higg dentro da casa. O Higg vai matar vocês aí. Mais dois players, gente. Não, tá liberado. Pode matar, Higg. Pode matar todos os torres. Ah, caramba. Matou errado. Mata todo mundo. É burro. Que ódio, mano. Oxe, os Kou tá tudo morrendo. É tudo ruim. É burro. É burro. É burro. É burro. Acabou a tempestade, bora então. Cuidado, cuidado. Quem que é esse Kou correndo aqui? Quem que é esse Kou? Agora sim que é o Kou. Ai, ai, ai. Matou eu. Nossa, que filho da mãe. Eu não vi ele. Eu tava de olho no que tava lá em cima, meu irmão. Nossa, mano. É muito confuso, velho. É muito confuso. Mano, que genial isso, velho. Ó o Higg. Cadê o Higg? Ó o Higg aqui. Mano, não dá pra saber, velho. Simplesmente não dá pra saber quem é. Só Higg. Eu sei que é o Higg. Eu só vi o Kou olhando pra mim assim. Adeus. Adeus. Adeus, farol. Mano, deixa eu ver. Higg, tem quatro pessoas vivas. Não, três pessoas. Só tem duas Kou. Tem três Kou. Tem três, tem três. O Higg não conta ali. Então tem dois meninos. Olha, ele passou do lado de um. Nossa, o Higg é muito lerdo. O Higg tá caindo espada na mão, passou do lado dele e não viu. Ele só ganhou porque tinha gente. Pelo amor de Deus. É verdade. Ai, ai. Pensa no bichinho lerdo, é esse Higg. E por que ele fica com espada na mão, né mano? E ele cai espada na mão. É burro pra caramba. Por que você morreu? Olha lá do outro lado, lá do outro lado, Higg. Aí, 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 aí. Aí na frente, ó. Desceu, desceu, desceu. Vai, 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 vai. Mata ele, mata ele. Mata ele. Mata ele. Você tá entregando o meu jogo, Hulk. Ó, tem outra aí. Ah, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Errou, errou. Vai, Hulk, vi você, Hulk. Vai, falta só mais um. Vai, só Gabriel. Não acredito que ele vai ganhar. Não acredito. Vamos ver onde o Gabriel tá. Gabriel, sai suas mãos. Gabriel, mate. Oxe, o Cyrus tá vivo também. Matou o Cyrus. Matou o Cyrus. Agora só o Gabriel, o carequinho. Só o Gabriel e o Jura. Cadê o Gabriel? Gabriel, cadê tu? Ah, o Gabriel, ele tá... Eu não sei explicar aquele lugar. Ele tá atrás do carro. Qual deles? Qual deles? Lá no fundo, Higa, lá no fundo. Ali? No fundo do mapa. Tá com o arco, Gabriel? Se você pula e vai em outra cama, é lá mesmo. Gabriel, sai, 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 sai. Vai atrás dele com o arco, burro. O arco é mais fácil de acertar, burro. Vai, Higa, segue reto. Vai reto, só reto, até o final. Isso. Tá, tá, tá. Aí você vira à direita. A esquerda não é real. Cadê ele? Vai indo, vai indo. Achei. Achei. Eita, 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 eita. Eu não tô vendo ele. A tua roupa... Cadê, cadê, cadê? Eu não tô vendo ele. Ai. Ele levantou... Achei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano, agora foi da hora. Agora foi da hora. Agora foi da hora. Vamos outra, galera. Vamos outra pra ver como é que vai ser isso, meu irmão. Aí, galera. Vez do Noah de ser murder. Vamos lá. Vamos enganar o povo inteiro. Vamos enganar o servidor inteiro, meu povo. E eu só quero ver como é que vai ser isso, tá? Vai ser o seguinte, galera. Vamos tentar fazer o Rapa nas pessoas que não são Coase. E depois a gente faz a brincadeira entre nós. O que é Rapa, Coase? O Rapa é tipo rapar todo mundo, entendeu? Levar embora. Vai subir lá em cima, vai subir lá em cima. Não tem como subir lá embaixo, exatamente. Oh, todos os calls aqui no elevadorzinho. Ah, o cara falou que o... Olha lá, olha lá, olha lá. O cara falou que o... Tchumbu... Tchumbu... Sei lá o qual. Vai, galera. Elevador corre, sobe, sobe. Todo mundo aqui. Pera aí. Vamos no elevador. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aeee. Só os calls no elevador. Falou, falou. Só tem call no elevador, meu irmão. O Zrigo fica assim com... WTF? O que é isso? WTF? WTF? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faz o seguinte, gente. Mata aí, Noah. Vai matando. Eu vou sair daqui, senão o Noah vai matar eu. Já era pra você ter começado. Já tem séculos, né, Noah? Mas tudo bem. Então eu cheguei pra ele te matar. Não, eu não. Você não sabe qual que é eu? Troxa, troxa. Quem disse? Matou o detetive. Pega o Akugu! Pega o Akugu! Eu! 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 Ladrão! Boa, galera, boa. Só não me mata agora. Calma aí. Mata o Noah, mata o Noah, mata o Noah. Não dá nem pra saber quem é o Noah, na real. Não dá nem pra saber ainda. Vai. O Noah é o cão mais feio. Hã? Mas tudo não é igual a mais feio. Hã? Quem sabe que tipo... Eu não deixava. O cão te chamou de feio. Eu, o cão, vou ficar longe dos cão, ok? O cão vai ficar longe do cão? Mas como assim, mano? Gente, o cão... O cão... Sabe? Sabe? Mas aí... Como é que ele sabe? Eu acho. Mata, mata, mata. Como que ele sabe? Quem que é o... Mas aí que... Tipo... O Noah... Tá matando todo mundo, tá ligado? Como que eles sabem que é você, Noah? Ele sabe que é o Nick. Ele sabe que é o Nick. Não tem como ele saber. Ele sabe o Nick só. Se for VIP, tem como ele ver a porcentagem que tipo... Eu sou um mother, sabe? Não tem não. Eu sou VIP. É não, Alex, você é VIP. Ah, esquece que o Alex é rico. O Alex é rico. O Alex é rico. O VIP é 10 reais. Sério? É dinheiro? Eu não tenho 10 reais, eu não tenho. 10 reais. Falta quem? Falta quem? Falta quem? Só se for 10 dólares. Vai, não, ó. Mata os co aí. Mata os co aí. Mata, 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 mata. Liberado. Não, não. Ele da mãe. Tá liberado. Tá liberado? Vem cá, pode botar. Vem na minha frente, toma. Não! Quem é o primeiro? Quem é o primeiro? Eu tô com o arco, tô com o arco. Eu vou matar todo mundo, eu não quero nem saber. Sai! Matei! Já morreu. Matei, matei, matei. Nossa, meu irmão. Agora vai no calor do momento. Que que é isso, hein? Aí, meu povo, com o faraó agora é o assassino novamente. Não vou falar quem sou eu, não vou contar nada pra ninguém. Não vai adiantar de nada também, né? Só vamos ver como é que vai ser isso. Por quê? Não vai adiantar nada que vai se perder. Porque todo mundo é igual. Vou ficar longe desses covens. Tem como não. Ai, meu Deus do céu. Galera, só você sentir o cheiro de velho. Aí é o co. Ah, você pode se dar aqui já, meu filho. Sete cheiro de mofo. Eu sou cheiro de mofo. Cheiro de múmia. Eu tô vendo um cara rosa aqui na minha frente. Então vou voltar. É o Heig. É o Heig. Uchi! Saco! Go! Não, não, go! Saco! Oi! oi 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 o Errei como assim, ai eu errei de novo, só tem Kohl agora, só tem Kohl agora, a guerra dos Kohl, vai Kohl, atira, vai Kohl, mira, ela vai atrás Kohl do Arco, ah não, oi Sair, só Gabriel, só o Gabriel que falta, oi Gabriel, ele tá no lugar que teletransporta, é o primeiro lugar que teletransporta, oi Gabriel, Kohl, ele tá no lugar que você matou o Sairos e o Static, tá atrás de tudo, atrás de tudo, ali, coitado, Atrás Kohl, atrás, o cara atrás Kohl, meu Deus do céu, gente, eu tô gostando de jogar esseylan aqui, não dá pra quem eu perdi aqui aqui meu querido, é assim que é bom, assim que o negócio fica doido, porque aqui eu tô falando ai, eu sei quem que é, só que eu estraga tudo, Gabriel, meu querido, eu fiquei sabendo que você é o novo Vou correr, meu irmão, apesar de que não dá pra você saber quem sou eu, não dá pra saber. Ah, é, sou eu, posso falar. Um passarinho me contou, eu sou o Batman. Um passarinho Gabriel me contou que ele é o Murder. E eu sou o Flash. Tá, vamos fazer o seguinte, Gabriel, não tem essa, não precisa matar as outras pessoas primeiro. Pode matar quem estiver aí na tua frente, pode matar. Não, 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 calma aí, calma aí. Ô, gente, eu nunca tive medo de mim mesmo desse jeito. Mostra a faquinha primeiro, pra gente saber. Ai, eu caí, meu irmão. Vai, 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 Alexei, quem é você, Alexei? Alexei, quem é você, irmão? Ah lá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi o assassino ali, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Esse aqui é o Gabriel, esse aqui é o Gabriel. Cadê o arco? 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 Matou! Esse foi o melhor do mesmo tempo. Gabriel, você foi horrível, eu só queria falar isso, tá? Mas então, meu povo, eu queria falar pra vocês que esse vídeo tá ficando por aqui. Espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho, tá bom, galera? Não dá pra gente fazer muitos outros murders, assim, com essa temática, tá ligado? A gente pode pegar esse kit de qualquer outra pessoa. Então comenta aí embaixo qual que vocês querem, ou algum bicho, alguma coisa aí. Comenta que é muito importante, tá bom? Mas babatumba, o faraó troll voltará pela tumba. Valeu, falou e eu fui! Tchau, tchau!